e anunciar o ano aceitável da salvação, o evangelho do Senhor e a sua vingança. Fechou o livro e gritou, hoje se cumpriu esta profecia, aos ouvidos de vocês, a hora chegou! É expulso, vai pra Cafarnaú e daí vai começar a pregar o evangelho. Qual era a diferença? Em Jerusalém, estavam os bons, os anelados, os diplomados. Em Jesus, com os senes analfabetos, os leigos, tudo pra não dar certo. Mas Jesus vai pregar o evangelho de poder e de autoridade e de ressurreição. Aí, em Jerusalém, tinha culto direto, todo sábado, o povo matava boi, matava bode, matava pombo, dava oferta gorda, tinha o doutor intelectualizado, mas os cultos friam. Aí, lá na Galileia, onde eles diziam, dali nunca vai sair alguém importante, nunca vai vir profeta, dali nunca vai sair ninguém cheio de Deus. Aí Jesus começa a pregar dali e a Bíblia diz que sem ouro, sem templo bonito, no meio da rua, na calçada de casa, na beira do caminho, ele pregava o evangelho. E quando ele pregava, quem estava doente era curado imediatamente. O cego voltava a enxergar, até morto voltava a viver, e o ponteiro em Deus caía. E a esperança de uma nova vida era proposta. Ele prega. A notícia chega em Jerusalém. Apareceu um profeta na Galileia. Como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Apareceu com doze analfabetos. Mas ele está pregando um evangelho diferente. Enquanto vocês ensinam que não há ressurreição, não tem espírito, nem tem anjo, ele começou pregando que é cheio do espírito. Ele espregar cerca de anjo e está pregando que tem ressurreição. Ele é a ressurreição, ele é a vida. E ninguém vai ao pai, a não ser por ele. Mas quanto eles têm? Quanto eles seguem? Doze. Fica tranquilo, não é ameaça. Não demorou dois meses. A notícia chega em Jerusalém. E já é uma multidão. Por onde ele passa, está arrastando gente. E o pior é que o povo está desfazendo de vocês. Está dizendo que ele prega diferente de vocês. Vocês pregam e nada acontece. E ele prega com autoridade e com poder. E quando ele prega, o céu se rata. Aí ele vai formar a sua geração. Vai formar os seus discípulos. E ele não vai ensinar simplesmente na intelectualidade, mas no poder. A notícia chega no sistema. E Jerusalém diz que tem que pará-lo. Aí para pará-lo, temos que provar se ele é mestre. E segundo alguns estudos acadêmicos dizem que Jesus, para cumprir a justiça, ele começou com 30 anos para seguir a lei, se formando em Alexandria. Quando ele começa o evangelho, ele é mestre por excelência, mesmo sendo autodidático. Então, vamos pará-lo, porque pela legalidade do judaísmo, pela legalidade judaica, só pode formar discípulo quem é mestre, quem tem diploma, quem tem certificado. Aí disseram, vamos provar se ele é mestre. Aí mandaram os peritos, os doutores da lei, para fazer pergunta ardilosa, para pegar ele em uma mentira ou no engano na lei. Aí chegavam ele com uma, só gente torta, trouxeram uma moeda de César e disseram, mestre, só mestre, o que é que Deus diz? De quem a gente pode pagar tributo a César, como judeu? Ele olha e diz, gente, vocês erram, não conhecendo as escrituras. De quem é essa esfinge que está na moeda? É de César. Pronto, dá a César o que há de César. E a Deus o que é de Deus. César fica com a moeda. E Deus dá glória a ele. E Deus é glória a ele. E Deus é glória a ele. Desistiram. Aí agora, em Sábio Seus, que é a cúpula dominante, a diretoria, manda outros mais importantes ainda, acerca do tema central, ressurreição. Chegaram onde estava Jesus e disseram, mestre, a nossa lei diz, se eu me casar e eu morrer e não tiver filho, o meu irmão mais velho vai ficar com a minha esposa para lhe dar nome a mim e gerar filho. Então, houve um caso na nossa lei. O primeiro casou e não deu filho. O segundo casou com a viúva e não deu filho e morreu. O terceiro até o sétimo. Senhor, na ressurreição, de quem será a mulher? Hipócrita, porque vocês provam a mim. Vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, não se há de casar nem se dá em casamento. Vocês não pregam que o Deus de vocês é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Então, aprendam. Deus é Deus de vivo e não Deus de morto. Rundaram o rabo entre as pernas e para cá já foram. Não pararam. Aí, agora só resta matá-lo. Porque matando ele, vai tirar o que os discípulos deles aprenderam. E vamos matá-lo de cruz. Porque Roma usava a cruz para punir os escravos que fugiam dos seus senhores e os revoltosos vencidos. Então, disseram, vamos matá-lo. Porque matando ele, vamos fazer o seguinte. Ninguém vai querer pregar e reter o que aprendeu dele. Ninguém vai querer guardar o que ele ensinou. Porque vai morrer do mesmo jeito que ele morreu. Esta era a mensagem da cruz. Então, Jesus ficou sabendo que procuravam ele para matar e não para prender. Aí vem o capítulo 13 de João. Quando o capítulo 13 de João chega, começa dizendo. Sabendo Jesus, que chegou a sua hora, reuniu os seus discípulos. Falando, igreja, posterior. E vai ensiná-los acerca do comportamento na sua ausência. E vai ensiná-los no capítulo 13 do Evangelho. Segundo escreveu João, primeiro, vai ensiná-los a humildade. Vocês querem ser grande, seja o menor. Vocês querem ser importante, lave os pés um do outro. E vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. Aí chega o ponto que Jesus diz. Eu vou para onde eu vou. Vocês não podem ir agora. Então, isso causou um problema na reunião do capítulo 13 de João. Porque os discípulos não entenderam. Eles, com três anos, não tinham aprendido sobre ressurreição, sobre vinda e ida e volta de Jesus. Aí o capítulo 13 entra em parafuso. Porque a reunião, os dizem. Mas, Senhor, para onde tu vai? Que a gente não pode ir. Porque a visão deles ainda era terrestre e não celeste. Aí Jesus vai usar a cultura no capítulo 14. O capítulo 14 é cultural. Jesus vai falar do que eles entendiam. Porque a cultura diz que eles viviam. E eu tenho amigos que vivem essa cultura. E é verdadeira. Por exemplo. Quando? Exemplo. Exemplo. Eu? Exemplo. E o pastor André? Eu tenho uma filha. Ele tem um filho. Ainda novo. Porém, na cultura, não é o meu filho que vai escolher a moça. É o pai da moça. No caso, eu. O pai do noivo. Então, no caso, ele. Eu tenho a filha. Judaicamente falando. Ele tem um filho. Aí ele me conhece. E diz, Genival. Vamos fazer o seguinte. Vamos nos entrelaçar. Em laços familiar. Como? Você tem um filho. Eu tenho uma filha. Você quer comprometer o seu filho com a minha filha? Ele diz, sim. Fechado. Então, fechado o acordo. Então, mesmo sem a presença. Porque muitos maridos só conhecem a moça no dia de levar o dote. E no dia do matrimônio. Quando ele vai voltar. Então, o que é que acontece? Agora, a minha responsabilidade. E a minha família. É cuidar da menina. Para quando ela chegar na idade. Estar pronta para o filho dele. E eu entrego. Ela pura. Então, a partir daqui. Há um comprometimento. Aí, quando ele chega a uma certa idade. Aí ele. Que é o pai do moço. Vai enviar o moço. Para a minha casa. Longe. Em outra cidade. Em outro estado. Por isso. Que você vai dizer. Quando Jesus fala. Sobre ele. E Israel. Marido. Mulher. Noivo. E noiva. Ele diz. O pai. Me enviou. A voz. Por quê? Na cultura. Quando. Ele enviava o filho dele. Para a minha casa. Ele já enviava ele pronto. Por quê? Pagar o dote. Por quê? Garantir. Israel. Rejeitou. Agora, Deus. Vai fazer isso. Com quem. Não podia fazer. Porque na cultura. Um judeu. Não podia. Casar. Com uma gentia. Com o apagão. Por isso. Que Paulo diz. Aos romanos. Capítulo 11. Que nós. Fomos cortados. Do natural. Zambugeiro. E contra. A própria. Natureza. Vamos entrar. Ninguém queria. A lei não permitia. A tradição não permitia. Aí. Quando o filho dele. Chegava na minha casa. Ele chegava. Com um odre de vinho. E um pacote. Cheio de prata. Ou de ouro. Moeda. Que era o dote. Que o pai. Enviou. Quando o menino. Chegava. Na minha casa. O filho dele. Eu chamava a menina. E dizia. Filha. Este. É. O seu futuro noivo. E. Você aceita. A menina. Estava conhecendo ele. Pela primeira vez. Olhava. E dizia. Aceito pai. Aí. Aceito. Ele pegava o olho. Ele pegava a prata. E dava a mim. Que sou o sogro. Pagando. Pelos cuidados. E ainda. Que eu ia ter com ela. Aí. O que era que acontecia. Quando ela dizia assim. Eu dava o dote. Ele. É a ele. E quando ele pegava o dote. Aí. O meu filho. Pegava o vinho. E dava a moça. E a moça. Ia beber. Como o senhor bebendo a água. Quando ela bebia. Ele ia cantando romance. Ele dizia. Ou seja. Era cultural. Eu vou voltar. Oh. Não fique triste. O seu coração. Com a minha ausência. Creia no meu pai. Acredite também em mim. Na casa do meu pai. Tem muitas moradas. Eu vou. Mas vou preparar lugar. E quando eu for. Eu vou voltar outra vez. E quando eu vir. Vou levar você para mim mesmo. Para onde eu estirar. Você esteja comigo. Feito está. O dote foi pago. Levaram ele a cruz. Foi tão sério. Que como a lei não aceitava. A tradição não aceitava gentil. Tinha que ter um preço maior. A prata e o ouro. Não ia dar direito. Por isso que ele vai a cruz. Quando ele vai a cruz. É morto. Derrama seu sangue. No terceiro dia. A corda da morte é quebrada. E ele volta a viver. Quando ele volta a viver. O dote é pago. Já é pago. E Pedro diz. É em geração eleita. Não foi prata. E não foi ouro. Que vocês. Foram resgatados. Da vossa maneira de viver. Como na tradição dos nossos pais. Mas foi. O precioso. Sangue. De Jesus. Imaculado. Que deu direito a vocês. Que deu direito a vocês.